Ok mano, vamos pra primeira partida aqui né cara, primeira partida muito gamer mano, gamer demais velho, a partida mais gamer que já existiu na face da terra, o cara ali do lado tá basicamente morto, ele é nível 1 então ele tá morto demais, olha só pra ele, ele é um defunto andando, um defunto andando por aí, eu confundi ele com o zumbi do Minecraft cara, mas a minha internet tá espetacular hoje também né cara, não vai dar, é não deu, mas tudo bem. A gente vai pegar isso daqui, vai comprar espada, será que seria bom, é vai ser bom, ele não correu pra lá então tudo bem, tchau amigo, foi bom enquanto durou, vamos pegar isso daqui, colocar aqui o bloco aqui, muito bom, muito poggers, tá mano, já vamos rushar aqui cara, porque é o speedrun, speedrun cara, eu quero speedrun, o cara ali do lado já tá morto também ó, o amarelo, o amarelo tá morto e o ciano também, o ciano que tá lutando contra o amarelo ali, nossa que ponto estranho, será que foi, será que foi ice, ou será que foi tipo, negócio, não sei, tanto faz, vamos matar os dois aqui, ah o ciano já morreu, então tudo bem, vamos matar só o amarelo então, ok, e a gente, e o amarelo tá bem aqui, a gente vai matar ele agora, se esse cara não matar primeiro, não vai não, não vai não, é minha kill amigo, é minha kill, eu disse que era minha kill, você não quis aceitar, agora você morreu também, hum, tá afk, não, não tá afk, mano, eu vou contar um negócio aqui pra vocês velho, vocês prometem não contar pra ninguém, as 50 pessoas que tão assistindo, eu falo isso em 50 como se fosse muita gente, é muita gente pra contar um segredo né, mas enfim, ó, ó, esses dias velho, um cara chegou em mim e falou, quer uma pizza amigo, eu falei, não cara, sai daqui, é o funeral da minha avó, ok, foi de base também, cadê ele, cadê o tesouro dele, ali está o tesouro dele, vamos quebrar, hum, que droga, tá, calma, ah, qual é, não, 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 eu odeio muito minha internet, parece justo, não, parece, parece justo mesmo, eu acabei pegando a pizza no final das contas, foi, foi muito errado, é, mano, mas às vezes esse bagulho acontece mesmo, tipo, esses dias velho, tava lá de boa, deu um cara, chegou em mim, começou, o pato, vinha cantando alegremente, quem, 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 eu esqueci que eu quebrei o tesouro desse cara, eu sou muito burro, ok, é, a gente tem quatro diamantes, eu acho que dá pra ir pra ilha daqui, pegar mais alguns diamantes e comprar armadura de ferro, porque esse cara não é tão ruim, ok, mano, agora que a gente tá fortemente armado, vamos matar esse cara aqui, bem, bem fácil, bem easy, easy piece, lemon squeeze e tudo mais, esse cara aqui não tem a menor chance, cara, eu acredito que, tipo, ele vai, vai morrer bem facilmente, porque, vamos, vamos ser bem sinceros, ele, ele é muito alvinho de esquilos, mano, ele é muito alvinho de esquilos em, em 1987, ali está ele, ele tá full dima, não tá, ele tá full dima, minha vida é muito triste, calma, 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 amigo, eu não tô preparado pra enfrentar você assim, então eu vou, tipo, dar uma, leve fugidinha com você, o jeito é aqui, só pra, tipo, poder sobreviver mesmo, ah, eu fui burro gastando cinderpio assim, porque eu tinha sobrevivido, eu sou um neandertal não evoluído, vai ficar tudo bem, velho, vai ficar tudo bem, até porque o cara, o cara não tá vindo pra cá, ok, perfeito, a gente precisa de um plano pra vencer dele, eu tenho uma ideia, eu não sei se vai dar certo, mas, nunca vou tentar, eu acho, é, a ideia funcionou, a ideia funcionou, pessoal, a ideia funcionou, o universo tá do meu lado, cara, ok, mano, vamos, vamos pra mais uma partida aqui, né, cara, eu, eu, eu tô muito triste, velho, eu tô triste, sabe por quê? Porque, tipo, o Batman, velho, ele morreu essa semana, eu não sei, eu não sei se é verdade, mas ele provavelmente deve ter morrido em algumas, em algum HQ, provavelmente. Oi, amigo, então, o negócio é o seguinte, cara, eita, você é bom, eu não quero ganhar essa parte, essa batalha aqui, porque quem ganha vai ficar com menos vida e vai ter desvantagem, então é, ou, é melhor morrer, é melhor morrer nessas batalhas ali, assim, velho, agora eu vou comprar a espada e vou matar ele com bastante facilidade, ou não, mas ele também vai quebrar meu tesouro, esse é um efeito colateral de tudo isso, né, mas agora eu tenho a vantagem, velho, pelo menos isso. Mas o quê? Você não, você não comprou a espada, amigo, é sério, você é tão burro assim? Ok, não vou reclamar, não, não que eu esteja reclamando. Cara, qual que é o seu plano exatamente? Porque, tipo, você só pretende ficar aí? Ok, cara, tá bom. Ok, pronto, 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 assustei, assustei o bichinho, assustei o bichinho. Ok, pronto, 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 perfeito, perfeito, eu disse, velho, quem ganhasse essa batalha aqui teria uma desvantagem. Tá, mano, já vamos pro cara aqui do lado, velho, se a ponte não bugar e tudo dá certo e a gente viver feliz pra sempre, a gente vai quebrar o tesouro desse cara aqui e ele tem madeira, mas não vai ser um problema, acredito eu. Se ele tiver madeira embaixo, ele é... é, é, ok, esse cara não é bom, não. Eu não sei por que, na verdade, tipo, faria mais sentido ter madeira embaixo, mas ok, tudo bem. Ele foi pro meio, ou será que foi pro... é, foi pro meio, tá, vamos matar ele aqui pra garantir que a gente pegue essas esmeraldas e tudo mais, piririm, pão, pão, pão. Vamos, amigo, você já sabe qual é o esquema, cara. Vamos, 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 vamos acabar logo com isso, cara. Vamos, vamos, vamos. O que que você quer, mano? Xô, 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 xô. Ok, pronto, e você? O que que você quer, cara? Quer o quê? Quer que eu... enfim, enfim. Agora você vem, agora você vem, pô. Se você não queria brigar, então vamos brigar, mano. Vamos brigar, mano, vamos brigar. Se você não queria brigar, vamos brigar. Tá, calma, assim também não, assim também não, cara. Isso, isso, foge. Eu vou, eu vou quebrar seu tesouro, se você não se importa. Que, que aberração é essa? Que, 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 que... Essa é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa, cara. O que que... Que tipo de ser humano faz isso daqui? O cara foi construir uma ponte, só que no meio ele teve um derrame e começou a não desistir da ponte. Tipo, ele teve um derrame enquanto tava construindo a ponte, só falou, não, não vou desistir e continuou, e continuou, e construindo, velho. Essa é a única explicação válida que eu consegui encontrar pra isso daqui. Olha que aberração, velho. Como que um ser humano consegue fazer uma coisa tão horrível assim? Meu Deus, cara. Tá, agora eu só tenho esse ano, eu não sei onde é que ele tá, ele construiu um bagulho pra lá, e depois pode ter ido pra qualquer lugar, então... Ah, ali está ele, ok. Oi, amigo. Se você é bom, cara, eu queria ter quebrado o seu tesouro pra saber se você é bom ou não. É, não o suficiente, cara. Péum, péum, péum. Mas o que? Todos os times foram eliminados? É sério, tipo, todo mundo? Bro. Todo mundo foi eliminado, só sobrou eu e o cara, tipo... Como assim, velho? Que telepatia é essa, cara? O maluco matou todo mundo com o poder da mente, como é que eu vou ganhar de um cara assim? Isso daqui é o destino, tipo, ele... Por acaso é uma menina e ela é o amor da minha vida e por isso que o universo fez isso? Meu Deus, a minha vida é tão triste por achar isso só porque todo mundo saiu... Claro, como isso aconteceu, velho? Meu Deus, mano, tipo, todo mundo quitou ao mesmo tempo, moleque. Como isso é possível, cara? O que que aconteceu, mano? Tipo... Meu Deus! Esse cara aqui é bom, inclusive. Tipo, ele é prestigião, nível não sei o que lá. Ele é bom. Tá, tudo bem. Tá, esse cara aqui fez um clutch aqui, eu acredito eu. E eu vou matar ele aqui agora, velho. Eu não sei se ele se matou ou não depois que eu matei ele. Só que eu vou matar ele aqui agora. Basicamente. É, ele não se matou, aparentemente. E... É, mano. Essa daqui vai ser a partida mais rápida da vida, velho. Mas nem ferrando, não, não, não. Você não vai, você não vai, você não vai. É. O cara matou todo mundo com o pedordamente e eu matei ele. Isso me faz automaticamente muito melhor que ele. O melhor jogador que esse mundo já viu. O cara matou todo mundo com o pedordamente e eu matei ele. O cara matou todo mundo com o pedordamente e eu matei ele.